O tema relacionado com o nosso legado às futuras gerações é um tema realmente pertinente para tratarmos no momento da história do cristianismo que nós estamos vivendo. Qual o legado, qual a herança que estamos transmitindo aos nossos filhos espirituais e aos nossos filhos naturais. O que é que estamos fazendo para compartilhar e deixar com eles clareza da história, clareza das manifestações do poder de Deus. O que estamos deixando para o coração deles. Estava observando o texto de Juízes, lá no capítulo 2, dos versos 6 até os versos número 14, a experiência do povo de Israel. Depois da morte de Josué, o povo de Israel, diz aqui a escritura, o povo de Israel e toda aquela geração e a outra geração após eles se levantou, pois não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que Deus fizera a Israel. Que triste a descrição deste momento na história do povo de Israel. Uma geração devia declarar as maravilhas de Deus a outra geração, mas os seus líderes, chefes das famílias, sacerdotes, responsáveis espiritualmente pelo povo, e os juízes não guardaram a aliança e nem contaram a geração seguinte a respeito dos atos poderosos de Deus. Portanto, em função de terem deixado valores e princípios e abandonado a transmissão destes valores para a próxima geração, o povo de Israel caminhou na iniquidade, caminhou no fracasso e na derrota. O texto fala sobre uma geração que não conhecia o Senhor, foi a terceira geração, a primeira geração que saiu do Egito, junto com Moisés e toda esta geração guardou as obras de Deus e as considerou. A segunda geração agora de Josué continuou e trabalhou para dar continuidade ao projeto. Porém, e parece que esse projeto não foi, não alcançou o seu propósito fundamental. O resultado é que a terceira geração agora de israelitas abandona o Senhor, quando a responsabilidade descrita no Salmo 71 é declarar a presente geração e as gerações vindoras o poder do nosso Pai. Salmo 78 declara a mesma coisa, o que ouvimos e aprendemos e nos contaram os nossos pais, devemos transmitir às próximas gerações. Portanto, fica aqui realmente um desafio para cada um de nós nesta hora. Estamos deixando algum legado para a próxima geração? E a herança? Legado é algo que nós deixamos em vida, quando ainda existimos. E a herança é quando nós morremos, o que estamos deixando agora em vida para os nossos filhos espirituais, os nossos filhos naturais e o que deixaremos de herança após a nossa morte. O povo das nossas congregações e comunidades continuarão amando ao Senhor, amando os princípios da comunidade da graça, amando os seus valores, suas verdades, seus fundamentos, suas doutrinas, sua história. Portanto, é bom considerarmos este fato e crermos que o Deus Todo-Poderoso fará impossível no coração daqueles que creem. Consideremos este fato e deixo com você aqui esta lembrança, no nome do Senhor Jesus. Pois é por causa dEle que eu amo muito você.